Meu nome é Will, eu sou da turma 2019.2 de ciência da computação da SESCUL. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre dizia, vou juntar uma grana e vou começar a fazer algum curso. E nesse meio tempo eu conheci a SCUL, soube da oportunidade de bolsas. Aí eu abracei. Estudar na SCUL foi uma realização, foi superação. Uma pessoa que saiu de praticamente uma reclusão social, de uma dificuldade social, toda vez que eu paro e penso como tudo aconteceu, eu só tenho a agradecer. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, nunca imaginei estar aqui. Nunca. Na minha visão, a bolsa na SCUL não foi só a oportunidade de fazer um curso, foi uma oportunidade de mudar de vida. Quando eu lembro, eu fico meio assim, meio emotivo, mas sei lá, foi inexplicável. Nós somos o futuro e o futuro é a tecnologia. Então, a oportunidade de ter a bolsa é investir no futuro. Sendo um desenvolvedor agora, trabalhando com o futuro, eu estou conseguindo realizar o meu sonho, que era mudar. De onde eu vim, todo mundo pensava que ia ser uma coisa. Agora, eu sou outra. Eu sou o ator principal da minha própria história. De onde eu vou fazer o meu sonho, que é a tecnologia.